Flatos vaginais apenas de 4. Por onde começar a tratar? Fala, gurias! Aqui é a Ana Guerin do Insta Vagina Sem Neuro e hoje estamos aqui com a dúvida da Carla. Então, gurias, por que que acontecem os flatos vaginais? Os flatos acontecem porque durante a relação a gente excita, então a nossa vagina, ela se alonga e se alarga naturalmente. Só que durante a excitação, a nossa musculatura que fica basicamente aqui nos 3 primeiros dedinhos do canal, então a gente coloca o dedo, então mais ou menos esse tanto aqui, ó, pra dentro do canal a gente sente a musculatura, a gente não tem essa musculatura do assólio pélvico aqui no útero ou aqui no fundo do canal vaginal. Então, quando a gente excita, essa musculatura ela se contrai pra estimular a lubrificação, pra fazer a ereção do clitóris, pra deixar a entrada do canal bem apertadinha pra gente conseguir sentir o vai e vem. Só que o que acontece é que durante a excitação essa musculatura se contrai, e se tu tiver com a musculatura fraquinha, a musculatura ela vai cansar e vai se relaxar. Então, no momento que tu der uma relaxada nessa musculatura, lembrando que essa contração é involuntária, tu nem percebe que tu contraiu durante a excitação. Então, se essa musculatura relaxou, ai, tipo, ai, cansei agora, o que vai acontecer é que além de perder o orgasmo, perder a lubrificação no meio da relação, além de perder a sensibilidade no clitóris, tipo, ali durante o vai e vem, o que vai acontecer é que vai se relaxar, vai entrar ar, o ar vai se alojar aqui no fundo. Então, geralmente as posições onde a musculatura mais relaxa é nas posições de 4 e nas posições, tipo, de frango assado, que são as posições mais escancaradas, que no momento que deu uma entradinha de ar, aí facilita toda a entrada de ar. Mesmo que uma mulher tenha um pouquinho só, de vez em quando, já é um sinal de alerta pra gente fortalecer essa musculatura do assoalho pélvico, que chega num nível onde a gente vai ter um fortalecimento tão bom, que mesmo que tu fique naquelas posições com a perna pra cima, tipo lá no yoga, não vai ter entrada de ar na vagina. Claro que, acontecer uma vez que outra não é sinal de desespero. O maior sinal de desespero é quando começa a acontecer até numa posição papai e mamãe, uma posição de ladinho, que é uma posição que tu tá com a perninha ali mais fechada. Então, começou a acontecer com muita frequência. Pai, grande parte das relações tem, ou toda vez que eu fico de 4 eu tenho, aí sim já é sinal de alerta. Então, o primeiro passo é tu iniciar a prática da ginástica íntima. E como o nosso objetivo é fazer fortalecimento dessa musculatura, pra deixá-la mais apertada, aí é super importante tu fazer a prática incluindo um acessório. Então, a minha dica é o Vagifit, porque além dele ser pesado, essa base aqui, ter pezinho, igual cone vaginal, e fazer o fortalecimento da musculatura, ele vai te mostrar se tu tá conseguindo fazer com a intensidade correta, e conseguir fazer toda a tua sequência, e entender, sentir quando essa musculatura cansou, porque aí é o momento de tu parar a prática. Como a pessoa que tem flato vaginal, geralmente ela tem pouca resistência da musculatura, é uma pessoa que tende a cansar com muita facilidade, e às vezes com poucos minutos, tipo com 10 minutos de exercício, a musculatura já cansou. E às vezes tu nem tá sentindo, já começa a contrair glúteo, começa a contrair abdômen, e lá dentro não tá mais mexendo com tanta intensidade como deveria. Então, bora começar a fazer a prática da ginástica íntima, fazer a prática ali do pomparismo, aqui no YouTube a gente tem uma playlist chamada pomparismo, aonde eu ensino todo o passo a passo, tem vídeos ali de meia hora, ensinando todo o início da prática do pomparismo, e se tu quiser levar a sério mesmo a prática, aqui na descrição do vídeo, tem o link do meu curso de pomparismo, do Contrar e Solta, que ali eu te ensino todo o passo a passo, de todos os níveis, usando todos os acessórios, e também até chegar no nível de conseguir fazer as manobras do pomparismo, ordenhar, chupitar, estrangular, travar, torcer, que é muito divertido, e torna o sexo muito mais prazeroso, e muito mais gostoso. Então, bora começar hoje mesmo a fazer a prática da ginástica íntima. Então, começa lá, um beijo, e depois volta aqui pra me contar quando tu começou a sentir uma grande diferença aí, no teu prazer, na tua sensibilidade, na tua satisfação, que com toda certeza vai começar a acontecer ali por volta de 40 dias de exercício. Um beijo, até a próxima, fui! Tchau! 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 Obrigado.